Música Sonhos Sempre verdadeiros Oh donar Desses animais Donar Desses animais Donar Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem, nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tam, 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 batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiço Desses traiçoeiros Somos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a pobre e o passarinho Entre a pobre e o gavião O teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz O poder que nos levanta 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 Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, vem outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Meus beijos de amor E outros pensões Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Muitos pensões Só eu e você E me terá Muitos pensões Só eu e você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitos versões Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro e teu corpo E me ama Como eu amo você Como eu amo você Oh, linda Lawrence Um, dois, um... Um, dois, um... Um, dois, um... Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Foi numa festa cheia em Cuba livre E na vitrola dos que acorregou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo Mudando o ovo a mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo em dão você se deu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastel Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastel Foi numa festa cheia E na vitrola dos que acorregou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo borra mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo em dão você se deu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu quero o talma do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastel Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais do pastel Eu perguntava do you wanna dance Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Quem te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar vocês Um sonho a mais não faz mal Um sonho a mais não faz mal Amanheci sozinho Na cama com vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das vidas Nós nos amamos muito Dia e noite a só O universo era pouco pra nós O que aconteceu É acontecer Partir assim Se te fiz algo errado Perdão Roda pra mim Essa paixão no meu mundo Um sentimento profundo Sonho a cortar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca O telefone que toca Eu digo a voz sem resposta Mas não te liga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo gritar Pra todo mundo ouvir Reconceio meu desejo E me ver Sou menino e teu amor E que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das vidas Nós nos amamos muito Essa paixão no meu mundo Meu sentimento profundo Sonho a cortar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a voz sem resposta Mas não te liga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Então grita Eu sou meu 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 Sou menino e teu amor E que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Eu te amo Eu vou gritar Pra todo mundo ouvir E você Eu sou meu Eu sou meu Eu sou meu E eu sou meu E meu Eu sou meu E teu amor E que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Pra vocês! Abre minha visão, o jeito é que o amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer ir pra voar, voar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando o tempo não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Quero ouvir! Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma nega A gente não pode pedir Sei, não sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida é canção de ensinar Sem palmas nos dá asas Mas volta pra casa Abre minha visão, o jeito é que o amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Um barro amor Não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora E não vai embora Caminhamos e Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode pedir Se a vida é que eu sou um destino Sei que a mão nos dá asa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode pedir Se a vida é que eu sou um destino Sei que a mão nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se a vida é que eu sou um destino E eu sou um destino Foi numa festa cheia de Cuba Vibre E na vitrola um espiador Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia de Cuba Vibre E na vitrola um espiador Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Ei 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 Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, não sonha mais, não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, não sonha mais, não faz mal Lembrar você, não sonha mais, não faz mal Lembrar você, não sonha mais, não faz mal O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobra da gente E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nenhum ano nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei nem quem eu sou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Não, não, não Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Oh, não Sou amante do sucesso Nenhum ano nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Se errar eu não confesso Eu sei nem quem eu sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Não, 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 não Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Sem reclamar Eu faço porque quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, no espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Você não mudou Você não mudou Você não mudou Oh, oh, oh Sonhos sempre verdadeiros Oh, dona desses animais Dona dos seus empurrais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona 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 Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a bomba e o gavião O teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta a força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Yeah Dona 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 Oh Dona 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 Obrigado. E ainda só você me fascina De desejos muito além do prazer Vista meu futuro e teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem Conquistar teu mundo Dividir o que é seu Meus beijos e amor E muitos não só nós Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Fazer diferente Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, vem Me inventa outra vez Vem Vem Conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos e amor Mil beijos e amor Com muitos bênçãos Só eu e você Linda Com muitos bênçãos Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitos menções Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista pelo futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Não serão você Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Para que eu passei Para que eu passei Foi uma festa de Cuba livre E na vitrólogos que acordou A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo Mudando o louro a mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo em dano você se deu Na minha fantasia No mundo era você e eu Eu perguntei o bando e o bonapês E te abraçava o bando e o bonapês Lembrando você Um sonho amado no portal Eu perguntei o bando e o bonapês E te abraçava o bando e o bonapês Lembrando você Um sonho amado no portal Foi uma festa de Cuba livre E na vitrólogos que acordou A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo morra o marco de atenção Quase no fim da festa Num beijo em dano você se reforça Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntei o bando e o bonapês E te abraçava o bando e o bonapês Lembrando você Um sonho amado no portal Eu perguntei o bando e o bonapês E te abraçava o bando e o bonapês Lembrando você Um sonho amado no portal E aí Eu perguntava, do you wanna dance? Quem te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Quem te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar vocês, um sonho a mais não faz mal O que você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia de Cuba livre E na vitrola um espiador Amei a luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia de Cuba livre E na vitrola um espiador Amei a luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Que te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Obrigado.